Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Abelhas Nativas e Plantas. Hoje eu quero deixar o meu abraço a todos vocês que nos visualizam, mas em especial ao povo mexicano. Sim, porque o México é o país que mais visualiza os nossos vídeos, depois do Brasil. Muitas graças a todos! Eu quero mostrar para vocês algo muito importante. Eu vou lhes ensinar como identificar o ingresso do néctar, do pólen e da resina numa colmeia da abelha jataíca. Preste atenção! Acompanhe o vídeo do início ao pão e um bom aprendizado! Jataí, o ingresso de provisões. Desde criança, senti-me fascinado com a movimentação no canudinho de entrada. A observação atenta ajudou-me no decorrer dos anos a discernir o que se passa nesta movimentada via de acesso. Agora, iremos nos concentrar no ingresso das provisões, começando pelo néctar. Dentre os elementos, o néctar é aquele que chega com maior frequência. Dentro da colmeia, através de um lento e elaborado processo, este líquido adocicado é convertido no do cobiçado e energético mel. Note a seguir, como identificar o seu ingresso. Néctar, abdômen da abelha é volumoso e reluzente. O pólen é o elemento de mais fácil identificação. Ele pode apresentar variadas cores, dependendo da flor onde corre a coleta. Trata-se de uma substância muito rica em proteínas. Veja na sequência como é fácil visualizá-lo. Pólen, bolinhas coloridas nas corbícolas. Antes de mostrar o ingresso da resina, vamos conhecê-la um pouco melhor. Quando liberada pela planta, a resina apresenta-se de forma líquida viscosa, sendo em geral clara e transparente. Esta é a resina da árvore farinha seca. Esta é a resina da mesma árvore, porém solidificada. No interior da colmeia, incorporando outras substâncias, as resinas são convertidas em própolas. Veja a seguir resinas sólidas de outras plantas apícolas. Dos três elementos que ingressam na colônia, a meu ver, a resina é o mais difícil de ser visualizado. Eu diria que apenas um olhar bem treinado consegue discernir. Eu acredito em parte que seja devido à coloração e à aparência da resina. Quando ela é coletada na planta, geralmente ela é clara e transparente. Embora que possa ser colorida, mas ela é transparente. Acontece que a curvícula da jatai, ou seja, o local na pata traseira onde ela carrega a resina, é escura. Isso, então, dificulta, confunde um pouco a nossa visualização. Ademais, a jatai não carrega uma grande quantidade de resina, como ela faz com o pólen, por exemplo. Veja como isto é verdadeiro. Vamos acompanhar as imagens de uma campeira chegando na colmeia, trazendo a resina. Nós reduziremos para cinco vezes a velocidade do filme. E marcaremos a campeira e acompanharemos ela, desde a sua chegada ao canudo, a sua trajetória até a entrada no canudinho de acesso. Veja que interessante. Resina, bolinhas nas corbícolas, geralmente claras e transparentes. Agora, eu gostaria de brindar você com as imagens de uma jatai, com as corbícolas carregadas de resina, coletando o néctar na planta coroa de Cristo. Acompanhe as imagens. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Faça o seu comentário, compartilhe este vídeo com os seus amigos. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Acompanhe as imagens. 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 Acompanhe as imagens.